Bom, nada nasce por acaso. Mauro Moraes, essa pessoa maravilhosa, um dos melhores compositores, um dos grandes compositores. Porque nós temos essa relação de amigos, nos visitamos, e grande parte o Mauro vem me visitar. E conhecendo um pouco da minha vida, criou uma história em cima do meu cavalo-baio, da minha vida, do que eu sou, da minha namorada, é muito bom. Milonga, abaixo de mal tema. Coisa esquisita, agadaria toda, penandador do mango com um focinho na água. O campo alagado, nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra enlutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta. A manha de quem berra, num capão de mato, e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Agarra-me, gulaço, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mil reis. E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta no rodeio, a solidão local, pialando mal e maluco, e a razão quiseram. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá solto, que toda cuscada, lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá solto, que toda cuscada, lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me falou que a égua tá solto, que toda cuscada, lá em casa comeu. Amadonha, curando os mais bichados, deu febre no gado. Não fosse a chuvarada, se metendo a besta, eu traria mil cabeças. Com a bênção do pago, dei falta na santinha, limpando os peçuelos, e nos terços detentos, nas preces e sinuelas. Logo em seguidinha, é semana santa, vou cego pra barranca, e só depois vou vê-la. Agarra, amigo, o laço, enquanto o boi tá vivo, a enchente, manda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa as pampas dos virréis. E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta no rodeio, a solidão local, pialando mal e mal, o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Música Amado